Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, deixa o like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Mas o que a gente vê, a gente tem que falar. Pessoal, se você não viu o capricho da Carlinha para levar Cuscuz para o Josinaldo, você tem que ver, a mulher foi toda produzida, olha com um sorriso até na orelha e Josinaldo também, olha, parece que ficou muito feliz. A Carlinha ficou tão desconcertada que ela não conseguia pegar nenhum Cuscuz para entregar ao Josinaldo. O Cuscuz caía porque ela estava toda sem jeito perto dele. Pessoal, as coisas estão acontecendo. Eliseu finge que não está entendendo nada, mas infelizmente o Elton, pela simplicidade dele, fica lá perto mexendo no celular. Será que ele não está entendendo nada? É, pode ficar atento aí porque breve, breve as coisas vão mudar. Aquele terreno ali vai ter uma história. Se você ainda não acredita, passa a acreditar, porque olha, vai bater os sentimentos, vai mexer ali. Inclusive, alguém me disse nos comentários hoje que no dia que a Carlinha foi receber o terreno, o filho da Carlinha perguntou, é este aí o Josinaldo? E a Carlinha falou, é. Pessoal, olha, as pessoas só não comentam, né, mas todo mundo está vendo aí que as coisas estão fluindo. O Josinaldo, aquele jeitão dele, né, simples, humilde, também finge que não está entendendo nada, mas pode deixar. Nós estamos entendendo tudo. Os olhares, a simplicidade, né? Eu tenho certeza que ali é o seguinte, eles vão comendo pela beirada porque todos dois foram machucados, né, com os relacionamentos anteriores, de forma que agora eu tenho certeza que eles vão devagar. Ainda mais que estão na presença de Deus, os dois, com certeza devem estar frequentando a mesma igreja, eles vão ter muito tempo para conversar, para que na hora que tiver que tomar a decisão, que venha ser a decisão mais assertiva, né? Para que só venha ter alegria, né, pessoal? Porque observa bem, aquele terreno está muito abençoado, foi um terreno muito abençoado, né? Seu Carlos capinou, Josinaldo capinou, agora Josinaldo de novo limpando o terreno. Então, gente, olha, Deus preparando todas as coisas da melhor maneira possível. Ainda bem, e você vem aí dizendo o seguinte, para de ficar arranjando casamento para as pessoas, a gente, eu pelo menos não estou arranjando casamento, mas só sinto que as coisas estão fluindo e a torcida é grande para Carlinha e Josinaldo. Acho que vai ser o casamento mais perfeito, o casamento mais esperado aí no canal, porque nesse canal tem tudo. Esse canal tem gravidez, tem parto, tem casamento, tem aniversário, né? Tem bolo com café todo dia, né? Porque é a marca registrada desse canal. tem bolo com café todo dia com o Eliseu Silva TV. E agora, para completar, né, o Masterchef vai com certeza todo dia fazer a sua mistura. E eu acredito que ele deve mostrar cada dia que ele fizer a receitinha diferente, né? Porque esse de ontem, a que ele fez, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, se o pessoal não agradou, mas de repente tem alguma coisa que ele faz muito bem, que deve ser mostrado. E nós estamos aqui para poder aprender com o nosso Masterchef aí. Pessoal, beijo para vocês e vamos na torcida. Josinaldo e Carlinha vai dar certo, com certeza, em nome de Jesus. Está tudo indicando que vai ser, né, nota mil. Beijo para vocês, até!